Tanto as estrelas no céu te espantaram e vão dizer Eu fiz pra você e então eu seré amor O sereno e o luar será você Artente de paixão e o meu coração E então eu seré amor O sereno e o luar será você Artente de paixão e o meu coração Ao pôr do sol eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Tanto as estrelas no céu te espantaram e vão dizer Eu fiz pra você e então eu seré amor O sereno e o luar será você Artente de paixão e o luar será você Artente de paixão e o meu coração E então eu seré amor O sereno e o luar será você Artente de paixão e o meu coração Artente de paixão e o luar será você Artente de paixão e o luar será você Uma preta, uma preta De mostradas na maia Pra uma cura frissão O que a preta tem de redondo A branca tem de delgado O que a preta tem de pimenta A branca tem de salgada Pimenta como sal, sal com pimenta Uma branca, uma preta Sal com malagueira Pimenta como sal, sal com pimenta Uma branca, uma preta Sal com malagueira Provocando frissão Quem me viu Uma preta, uma preta De mostradas na praia Provocando frissão Quem me viu Uma preta, uma preta De mostradas na praia Provocando frissão O que a preta tem de redondo A branca tem de delgado O que a preta tem de pimenta A branca tem de salgada Pimenta como sal, sal com pimenta Uma branca, uma preta Sal com malagueira Pimenta como sal, sal com pimenta Uma branca, uma preta Sal com malagueira Pimenta como sal, sal com pimenta Uma branca, uma preta Sal com malagueira Pimenta como sal, sal com pimenta Uma branca, uma preta Sal com malagueira Pimenta como sal, sal, pimenta Uma branca, uma preta Sal com malagueira Pimenta como sal, sal, pimenta Uma branca, uma preta Sal com malagueira Quem viu, quem viu, quem viu, quem viu Ainda tem, Ponga? Tem? Pimenta com sal, bacana, legal A música na vaga, o mundo fazendo graça A vontade dos os ventos, o senhor é doar nação Que tá fundindo pelo céu, que tá reputando por lá Ou por lá Que tá cantando em pó, de pintura, de lucido, com pijó Doente, de pavulagem, dos meninos, Eduardo Tainara e cavaleiro, vão tocar no pré-amá Pré-amá Belém, Belém, Belém Será que tá tudo bem, o que que será? Belém, Belém, Belém Será que tá tudo bem, tudo bem Belém, Belém, Belém Será que tá tudo bem Belém, Belém, Belém Será que tá O coro que é a terra de famílios De setembro, rodadinho de bandeira Seu foco, sempre fica uma mentira Quando linda, quando querida Lá, quando querida, de chorar E o grande capitão Luz, boca de ferro, da peneira Marambai, a terra firme, sacramenta Marinho, turma, banhe, deu, encoracido Tem, doente, do amar, do amar Belém, Belém, Belém Será que tá tudo bem Belém, Belém, Belém Será que tá Tudo bem, tudo bem Belém, Belém, Belém Será que tá tudo bem Belém, Belém, Belém Será que tá A música na praça O boi fazendo graça A fantasia O menino nos ensinando a nação Que a franquia não tá no centro Da cultura popular E traga, carimbó De pinucá, de lucino Com pejó Delinquete, balulaz Nos meninos Eduardo, Tainara E cavaleiro O antagano E treiama Treiama Belém, Belém, Belém Será que tá tudo bem Belém, Belém, Belém Será que tá Tudo bem, tudo bem Belém, Belém, Belém Será que tá tudo bem Belém, Belém, Belém Será que tá Tudo bem, tudo bem Belém, Belém Será que tá tudo bem Belém, Belém Será que tá tudo bem Belém, Belém Belém, Belém Será que tá tudo bem Belém, Belém Será que tá tudo bem Belém, Belém Belém, Belém